E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui com essas criaturas aí, novidadezinha de nocheiros E a gente tá procurando um local pra gente tá colocando os nossos neios A gente deu até um rugido aqui, não recomendo né, que é um pouco arriscado Mas como a gente tá numa região aqui um pouco mais distanciada Eu acho que a gente tem um pouco mais de segurança aqui também né O nosso grande objetivo hoje é tá aumentando a nossa família Finalmente, o nosso de nocheiros vai ser papai Vamos ver aqui um localzinho tranquilo Uma terra bem fofa aqui, bem macia, quentinha, pra gente tá plantando a nossa semente Eu vou utilizar o faro pra ver como é que se encontra a situação de arbustos por aqui Eu espero que seja boa Deixa eu até dar uma paradinha aqui O nosso faro não está funcionando, o meu de nocheiro está resfriado É fêmea, a gente vai ter que achar a olho mesmo os arbustos Então lascamos aqui Vamos caminhando, eu acho que ali na frente é um bom local pra gente tá colocando ninho É fêmea, chegou o momento da gente tá fazendo um ritualzinho aqui ó Cavar um local pra gente tá plantando essas sementezinhas Ó a fêmea já está procurando ali Ela tá andando pra cá, tá andando pra ali Tá analisando o solo Eu acho que ela finalmente encontrou um solinho bom hein Ó, tá procurando Ih, eu acho que vai ser aí mesmo Aê, finalmente A fêmea plantou a nossa semente aqui e já está deitada E eu vou deitar também É fêmea, vou soltar até uma amizadezinha pra ela Ó, tá dançando aqui esse balançânio Mas deixa eu ver como é que tá a situação dos arbustozinhos aqui Aqui pra esse lado parece que tá a escassez total Eu vou ter que explorar mais lá pra cima Mas eu vou deixar isso pra depois Caramba, eu fui abastecer o ninho aqui Mas saiu caro Olha a situação que se encontra a minha fome agora Eu vou ter que procurar uns arbustozinhos pra me restaurar isso que foi gasto Seu avinha, você viu algum arbusto por aí? É que eu fui abastecer o ninho ali Esvaziou muito Mas muito mesmo Eu acho que eu vou procurar ali Queixo Opa, opa Eu ia sair pra procurar arbusto Mas eu acho que é melhor eu ficar por aqui Isso mesmo, seu Rafa É melhor eu avisar até a fêmea Fêmea, você escutou esse grunhido? Caramba, eu tô preocupado Ó, a fêmea escutou também Eu não consegui captar direito a direção Eu vou beber um pouquinho de água aqui Minha água desceu alguns Pingados Não muita coisa Olha, eu já avistei Nossa Tá ali na frente Ih, tá vindo no bote ali Virou Caramba, parece que chegou em crenca a fêmea Parece ser um predador, um rex A gente vai ter que defender o nosso ninho aqui Ó, ele foi ali pra cima Pro meio dos arbustos ali Tá meio escondido Seu Ava Seratope está aqui do nosso lado também Preparado pro confronto Caso a gente tenha que lutar Eu já vou ameaçar aqui com tudo Porque os nossos denocheiros não tem medo de nada E a gente vai enfrentar esse rex se for necessário Ainda mais que a gente somos dois Na verdade somos três Que a gente tem o apoio do nosso colega Avim aqui Que tá perto da gente Olha, deu um grunhido Vou ameaçar aqui de novo Ele tá pensando que a gente não viu ele Tá escondidinho ali Já te vimos, rex É Esse território aqui já tem dono Olha, tá vindo ali Tá andando devagarzinho Chegou ali no beiral da água Tá pensando na vida Ó, tá bebendo água Eu espero que ele só beba água E vá embora, né Agora se ele quiser confusão Confusão ele vai ter É isso aí, seu Ava Vamos ameaçar aqui Ameaça também É isso, seu Ava O Ava tá nervoso ali também, ó Caramba, o bichinho tá igual um touro Ó, o rex tá parado ali Refletindo na vida Tá utilizando o faro E eu estou aqui só analisando A fêmea já encheu o barril dela de água ali Voltou pro ninho É fêmea, por enquanto vamos ficar tranquilo O rex não demonstrou interesse em vir atacar a gente Mas a gente não vai abaixar a guarda A gente vai deitar aqui no ninho um pouquinho Vamos ficar descansando Ih, o rex entrou na água ali Ih, o bicho tá nadando O que que tá acontecendo com esse rex? Esse rex tá meio doido Ó, ele tá olhando pra cá Parou Comeu um pouquinho de grama ali Ih, esse rex é vegetariano, Fêmea A gente se deu bem, ó Tá pastando ali o bicho Agora ele tá caminhando pra cá Ih, não tô gostando disso, hein Já vou me levantar aqui É isso aí, seu Ava Cuidado aí, seu Avinho Que você tá na direção dele Ó, o bicho tá vindo Opa, pra cá não, companheiro Aqui nessa região, não Aqui quem manda é o casal de Deiluxeiros Ó, ele mandou amizade Ih, esse negócio aí tá suspeito Eu não confio nesses bichos aí Que mandam amizade, não Ó, a Fêmea já ameaçou A Fêmea tá estressada Ó, tá no bote Cês viram? Ele mandou amizade pra gente E agora tá no bote Ó, tá caminhando ali Mandou amizade pra gente Será que ele quer caçar o Avinha? Ih, vou ficar esperto aqui A gente não pode dar bobeira Seu Avinha! Caramba, coitado dele Nossa É, seu Rex Coma seu Avinha aí Fique por aí mesmo Na verdade já tem outro ali Infelizmente perdemos nosso amigo Avinha Caramba, ele virou lanche O Rex gritando aqui no nosso território Não tô entendendo Ih, a Fêmea já ficou nervosa ali Não gostou muito disso não Ó, tá fazendo sinais ali pro Rex Ó, o Rex tá dançando ali Tá fazendo uns sinais Vou fazer sinais também Ó, saiu andando Ih, tá falando alguma coisa Foi ali pro outro lado Caramba, parou ali Caramba, ele tá ameaçando a gente Não tô entendendo esse Rex Ó, vou ficar ligeiro aqui Ó, ele tá com o turbo ali carregado, hein Encerca ele, Fêmea Isso Vou com tudo Toma, toma Nossa, quebrei minha perna Já me lasquei aqui Isso, isso Boa Toma ali, Rex Vai, Fêmea, com tudo Isso Toma Quase que eu acerto a Fêmea Nossa Foi por pouco A gente conseguiu dar uma surra no Rex Botamos o bicho pra correr O bicho saiu correndo pedindo socorro É isso que acontece Quando você mexe com o nosso casal De velho cheiro Ai, deixa eu deitar aqui Pra descansar um pouco Você viu isso, Fêmea? O bicho chegou na marciota ali Mandou amizade Tentou pegar uma certa amizade ali com a gente Quando ele viu que a gente tava mais tranquilo Tentou atacar ali Pra ver se pegar de surpresa Caramba, minha tela piorou No nível aqui Que eu vou falar pra vocês O negócio tá complicado Caramba, eu espero encontrar alimento Porque a situação tá começando a ficar meia precária ali Mais tarde Oh, alimento maravilhoso Pronto, eu tava precisando A gente conseguiu se recuperar da nossa perna Que estava danificada da mordida do Rex Olha o Orodromeus aqui embaixo De vez em se alimentando também É isso aí, senhorinho Caramba Eu escutei um grulhido Ih, eu vou responder Aqui, amigo Nossa companheira ali já deu um grulhido também Oh, um paquezinho E aí, seu paque, tudo bem? Olha, ele vindo correndo Vou até deitar aqui pra descansar um pouquinho Daqui a pouco eu como um pouco mais de arbusto ali Não enchei muito também a fome ainda Mas eu vou encher ela completamente Olha o bichinho que tá dançando aqui pra gente Que maravilha Mas, pessoal O nosso filhote ainda não está perto de estar nascendo E a gente se vê em um próximo episódio A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos aí por ter assistido Um grande abraço Se você for assistindo o canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, compartilha Bye Fui